No vídeo de hoje eu vou estar dando uma continuidade aqui as análises das cartinhas que estou saindo no Forjados Sertões E não saiu tanto assim, mas vai sair um monte de uma vez, então acho que é melhor já picotar esses vídeos aí Já começar a mostrar pra vocês que vocês são desesperados pra saber sobre essas cartas Então bora começar com isso aí, por mais que tenham umas 13, 14 cartas pra analisar aqui Já vou passar aqui pra vocês minha análise E já não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever aí no canal, demorou já E bora começar isso aí, bora começar de onde eu parei que foi o protetor aqui Agora a gente vai pro mestre canhoneiro Smite É engraçado como essa expansão é muito nostálgica pra quem jogava WoW Porque tem várias pessoas aparecendo aí que são NPCs de missões que você tinha que matar Ou NPCs que te davam quests no World of Warcraft E esse aqui era um NPC que você tinha que matar numa quest especificamente A diferença é que ele era careca, mas botaram um cabelinho nele aí E beleza, o que ele faz? Uma lendária de paladinos 5-4-4 Grito de guerra Transforma seus segredos em soldados Em soldadas 3-3 Elas se destransformam quando morrem, né? Essas são as soldadas, né? Ela ganha um último suspiro aí Que ela volta a ser o segredo que era antes Eu fiquei muito interessado em saber o que acontece quando sua mesa tá cheia Você não transforma todos os segredos? Eu imagino? Eu suponho? Bom, o efeito é muito bacana É a típica carta que precisa de uma mesa bem específica para fazer algo grandioso No quinto turno é difícil estar com um monte de segredos ali disponíveis pra você Ainda mais de paladino que eles ativam relativamente fáceis É o oponente atacar com qualquer coisa É o oponente matar uma criatura É o oponente baixar uma criatura É o oponente usar uma magia Então, pra essa carta rodar E muitas outras aqui que eu vou comentar hoje A gente vai precisar de mais cartas com o mesmo arquétipo possível No caso, é certeza que a gente vai ter uma carta a mais de segredo de paladino Que ajuda segredos a funcionar Porque segredos de paladinos, por mais que agora a gente ganhe um segredo muito bom aí no conjunto essencial Eles são medíocres Você não vai querer usar aquilo só por usar no seu deck É muito difícil Você precisa de uma carta que puxe segredos de seu deck E coloque em jogo e coisas do gênero A gente tem carta neutra que faz isso Mas não é o suficiente, na minha opinião Então, a gente fica no aguardo aí Praticamente ver que outra carta vai vir aí de paladino Pra fazer esse segredo funcionar melhor Porque com isso que a gente tem hoje em dia Eu não boto a mínima fé nesse cara aqui, não Eu não acho que ele rode O efeito é interessante, mas é lento Precisa de uma situação muito específica Então, eu não boto fé Você precisa de, sei lá, um quarto ou terceiro turno Uma criatura de preferência de quarto turno Que entra e abaixa segredos Por exemplo, o Sentinela do Sino Que vem ali no Bosque das Bruxas O Sentinela do Sino funciona muito bem com esse cara O Sentinela é muito bem Aí, mano, tinha um potencial incrível E ele é um quarto turno Ele tem potencial de puxar dois segredos Seu deck, filtra bem seu deck Seria incrível Mas a gente não tem isso, né? Então, por enquanto é um grande Não, não vai rodar Um de cinco Mas, certeza, vai vir coisa extra aí Então, essa nota com certeza também vai mudar E a gente chega aqui no Mordresh Olho de Fogo Um boss que tinha uma dungeon lá no... No Forjado em Sertões Lá do... Era um boss lá daquelas dungeons de Stoney Husk Lá dos porquinhos, velho Bem da hora ver os bosses aparecendo aqui Um 10, mano, as 10 10, Lentário de Margo Grande Guerra Se você causou 10 de dano com o seu poder heróico nessa partida Cause 10 de dano a todos os inimigos Limpa a mesa e dá 10 de dano, mano E aquele efeito pra... Devastar mesmo Super Deathwing Efeito absurdamente forte Um de cinco É a mesma coisa que isso aqui Por enquanto, eu não boto fé A gente já tem agora uma carta de Margo Que ajuda nesse efeito Temos aqui o Aprendiz Imprudente O Great Guerra Dispare seu poder heróico em todos os inimigos Então, quatro humanas Três, cinco Dá um de dano em tudo O que é bonzinho É bonzinho É uma carta boazinha Mas eu não acho que... Por enquanto, ó Se você fosse fazer um deck de poder heróico Você precisaria dois desse Um desse E aí, no conjunto essencial A gente tem umas cartas de poder heróico Tipo, herói caído E conjurador etéreo Ou melhor E o Draco da Gelarra O Draco da Gelarra E o herói caído São péssimas cartas São cartas muito medíocres Pra você simplesmente usar no seu deck Você nunca no Hearthstone Quer estar utilizando cartas Que não fazem nada pro seu deck É só ela por si só Só vai te ajudar com uma cartinha no seu deck E a carta por si é ruim Isso nunca funcionou no Hearthstone E duvido que vai funcionar agora Então, a gente... Eu espero que Mago receba mais uma ênfase aí Nessa questão de poder heróico Alguma coisa que Deixa o poder heróico mais barato A gente já pareceu uma aqui de Ladino Passa o poder heróico ser mais barato pelo menos Alguma coisa do gênero A gente precisa de uma carta Que faça esse poder heróico vingar um pouco mais Se não, por enquanto Eu dou um de 5 pra esse cara Eu dou um de 5 pra esse cara Precisa de mais Pra você ter uma comparação com o herói caído A gente tinha amplificador arcano A gente tem ainda nesse caso Mas vai rotacionar com o despertado de Galacrond Isso aqui ficou no meta por 2 anos É uma criatura bem mais forte do que o herói caído Bem melhor Ele tem um status mais equilibrado E mais persistente de mesa Ele tem um efeito mais poderoso Que dá 2 danos em vez de 1 só É elemental E ele viu um meta que ele rodou E bem pouco Foi tipo muito pouco que essa carta rodou Por 2 anos Então como é que o herói caído vai rodar Por conta própria Ele precisa de um gás Senão não roda Então o amplificador arcano tá saindo Por enquanto a gente só tem essas cartas De poder heróico Então por enquanto Por mais que efeito isso aqui É extremamente forte e sem noção Pra mim não, não vai rodar Precisamos de mais um pouco do mago Mais um pouquinho Vamos pra lendária de caçador de demônios Curtrus Quedra gris 4 manas 3 4 Cri de guerra Ataque os lacaios inimigos Mais à esquerda e direita Exilar Ele ganha imune Então isso aqui é praticamente um multishot Um tiro Um disparo duplo lá de caçador Que dá 3 de dano 2 criaturas diferentes Só que você ganha uma criatura 3, 4 de graça Muito forte em tempo Eu vejo isso utilizado em alguns decks De mid range de caçador Isso aqui lembra bastante As 5 manas 5, 5 De caçador de demônios Desfragmento d'alma Que dá 5 de ataque Com o seu herói Você disputa muita mesa com isso aqui Só que isso aqui se não é limitado Pelos fragmentos d'alma Se é limitado pelo easy line Então eu acho que isso vê jogo No mid range Com certeza Ele é forte em tempo E é isso que um deck Mid range quer Ser extremamente forte em tempo Fica a pergunta se isso aqui Acerta Se tiver uma criatura do oponente Acerta duas vezes essa criatura Eu chutaria que não Mas seria muito bom Se ele acertasse Aí seria uma carta sensacional Sensacional Mas eu acho que essa carta Vai rodar assim Em alguns decks Pelo menos Eu dou um 3, 5 pra ele Um 4, 5 Eu acho que ele é bem sólido Senhor das feras do ursal 3 manas 3, 3 Último suspiro Evoque da sua mão Um lacaico Último suspiro Que custa 4 ou menos Essa carta aqui A Rosângela Tava na live E ela comentou comigo Que na hora que a Blizzard Foi publicar essa carta A Blizzard falou Mano Essa carta é muito poderosa Pra ser de caçador Então vou botar Em caçador de demônios É a única explicação Que eu vejo Porque é uma carta Extremamente poderosa Muito boa essa carta Mas caçador de demônios Não tem nenhum último suspiro Até agora Não tem É o único último suspiro Decente pra usar Com essa carta Até agora É o próprio Senhor das feras Tem alguns neutros Mas são bem medíocres Não tem nada de especial Pra usar essa carta Até agora Mas o efeito É extremamente forte Isso não pode ser fraco É extremamente forte Em tempo É uma 3 manas 3, 3 E mano Puxa outra carta De 4 manas De graça Na sua mão Praticamente Você paga menos Pra dar só 4 manas E ganha uma 3, 3 De graça Então o efeito dela É extremamente forte Muito forte Mas até o momento Não temos nada Pra usar com ela Nada, nada, nada Além dela Então um de 5 também Porque não tem nada Até agora A gente tem que esperar As outras cartas saírem Pra falar Se essa carta vai rodar aí Porque não tá rodando nada não Elite Murchan 5 manas 4, 4 Provocar Grito de guerra Se seu herói atacou Nesse turno Evoque uma cópia Desse lacai Bom, o guerreiro O guerreiro tem Todo set de arma Junto com o ladino Da universidade Escolomante Tem balarina Das adagas Tem, pera What? Por que isso? Tem furiante vindo Tem coteilaria Tem doutor Crash 9 Todas essas coisas Funcionam muito bem Pra um deck De guerreiro de armas Só que a gente nunca Teve esse guerreiro de arma Aparecendo muito forte Porque a gente não tem Uma arma sensacional Pra usar Com uma espada do afiador Então é difícil acreditar Que esse cara vai usar Enquanto o guerreiro Não tiver uma arma muito boa Se aparecer uma arma Muito boa pra guerreiro Eu acho que Parece aí o deck De guerreiro de arma E por enquanto a gente não tem Não temos Então por enquanto Eu não acredito Que isso vai rodar É uma carta eficiente Em tempo Ela tem provocar Ela pode acabar Aparecendo em outros decks Mas se um deck É controle Por exemplo Eu vejo mais espaço Pra uma carta Como um barricada Por exemplo Porque é mais simples Você não precisa De uma coisa muito específica Para utilizar ela de fato Isso é uma coisa mais específica Então eu só vejo isso Sendo utilizado Num deck de guerreiro De arma mesmo E por enquanto A gente não tem Um guerreiro de arma Na minha opinião Não, ainda não Ainda mais que Guerreiro tá perdendo Capitã Temerária Que é uma das cartas Mais eficientes de guerreiro Que ele tá perdendo Eu sei lá que guerreiro Vai fazer nessa próxima Seção por enquanto Mas por enquanto Não tô botando fé 1 de 5 Signo de chama Duas manas No início do seu próximo turno Causa 3 de dano A todos os lacaios Uau Essa carta Essa carta É muito poderosa Isso é praticamente O agoreiro Que não dá pra parar Você não consegue parar isso A não ser que você use Um counter spell Em cima disso Mas A questão é Caçador de demônio Precisa de um agoreiro Um caçador de demônio Só usaria um agoreiro Da vida Para Uma espécie de deck Mais controle E A gente tem O TK Hoje em dia Não sei se caberia No TK Mas pode ser interessante E é uma carta Bem difícil De dizer se vai rodar Ou não Eu acho que o efeito Dela é muito forte Muito forte A ponto de Não sei lá Talvez role aí Um deck controle De caçador de demônios Até quem sabe O Big Demons Vai chegar finalmente Mas é só pra controle Que isso roda E sim Eu sei que as pessoas Podem jogar em cima disso Mas é a questão Que por exemplo Um exemplo bem simples Você está enfrentando Um deck agro Ou até um mid range No segundo turno Ele baixa um drop 2 No seu segundo Se ataca isso aqui No seu segundo turno O cara não vai poder Fazer nada no terceiro turno Normalmente o deck agro E mid range Não vai ter Um poder heróico E passa Feliz Ele pode fazer isso Mas normalmente Não é isso que ele vai querer fazer Então isso aqui Puniria muitos decks Especificamente Mas é isso né Tipo depende Você normalmente vai querer Usar um deck controle Precisa de um meta Mais específico Pra isso funcionar muito bem Eu acho que é uma carta Bem poderosa Eu acho que vai ver jogo Mas vai ser tipo Nem sempre sabe Eu dou um 3 de 5 pra ela Barak Fim de codo 5 humanas 3 e 5 Mano Esses malditos Tauri Sei lá Minotaur Sei lá como eu chamo Isso aqui Não é Minotaur Tauri Tauri Sei lá Mano Eu odiava esses caras Nos sertões De Org de Mar Sinto Deus Mas enfim Grande Guerra Eu compro um feitiço De custo 1, 2 e 3 Uau Uma compra Pra caçador E forte Pra caramba Meu Deus do céu Não sei se vai rodar Mas eu vou usar Eu já tenho meu deck De inquisição espanhola Montada Pra próxima expansão Isso vai caber Perfeitamente no deck Meu Deus do céu Eu vou destruir Com meus rei maus Não Essa carta Tem que ser boa Uma 5 humanas 3 e 5 O status é praticamente Uma 4 humanas medíocre Mas uma mana aí Você compra 3 cartas O que? Compara isso com Grã Imperatriz Praticamente estava rodando Que é um efeito bem Específico Mas é praticamente Você compra duas cartas Isso aqui compra 3 cartas E é o que a gente chama De tutor A gente compra cartas Específicas Então a gente pode Montar decks específicos Com algumas ideias Interessantes aí Então mano É um tutor É sólido É compra muito eficiente Como não vai rodar isso Não é possível Isso tem que rodar Isso é um 5 de 5 Pronto Tá aí 5 de 5 Mandei a real Elemental do Ilumi Chuva 6 mana 6 Elemental Provocar Último suspiro O restauro Onde de vida De todos os personagens Aliados Aí Blizzard Me prometa Me prometa Que sacerdote E ressuscitar Está morto Não faz isso Comigo Ninguém quer mais Essa porcaria Que não Não dá Não Blizzard Come on Chega disso Chega Parou 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 Beleza Vamos supor Que sacerdote E ressuscitar Está morto Beleza Blizzard Rosane Já sei Beleza Certo Está acertado Entre nós Espera Está morto Está morto Está morto Sim Vai rotacionar Tudo de sacerdote E ressuscitar Bom Enfim Supondo que Ressuscitar Está morto Essa carta É boazinha Ainda Porque eu acho Que Mano Esse efeito É muito Incrível Você recupera Tudo Da sua mesa Como sacerdote Geralmente Está atrás Do jogo Então você não Vai conseguir Curar muito Disso Além de si Mesmo Mas é É um Provocar Bem sólido Elemental Não sei Que sacerdote Pode fazer Com isso Mas cura Oito É muita Coisa Se você tiver Uma criaturazinha Para curar Como extra É lindo Sem dizer As possíveis Sinergias Com essas criaturas Que tem lançado Nesses últimos tempos Como corcel da luz Clérigo Carmezim São cartas Que funcionam Muito bem Com isso Tipo Olha Isso aqui Funciona Seus efeitos De curas É só dar Mais dois Não é acumulativo Mas sim São sinergias Entra naquele mérito Que eu comentei De você não quer Usar cartas lixos Só para fazer Uma coisa absurda Com uma carta Então é difícil Você querer Usar isso aqui Se você não tem Outras combinações Fortes com elas Mas acho possível Enfim Eu acho que ia ser Uma carta sólida Eu acho que ela vai ver Jogo Alguns decks 3 de 5 Agente da horda 3-3-4 Grid de guerra Copia os segredos Do seu oponente E coloca-se em jogo Isso é uma carta tech? Como é que funciona Isso uma entidade de espelho? Você baixa ela Você copia os segredos E depois a entidade Ativa? Deve ser, né? Imagina que sim Eu não sei se isso É uma carta tech Isso é uma carta tão esquisita Porque não resolve Os segredos exatamente Só torna ela Uma carta extremamente forte Normalmente a carta tech Resolve Mas eu vou dar Nota de carta tech Para ela Porque eu só vejo Isso rodando em um meta Que tiver muitos segredos Então 2 de 5 para ela Efeito muito bom Não resolve segredos Mas beleza Interessante Condenar grau 1 2 manas Cause 1 de dano A todos os lacais inimigos Aprimora quando você tiver 5 manas Então quando você tiver 5 manas Ele dá 2 de dano E quando você tiver 10 manas Dá 3 de dano Em todo mundo Olha Vou te falar que Essas cartas de aprimorar Todas elas estão me parecendo Muito boas Essa daqui eu acho Que é a mais medíocre Que eu estou vendo Mas eu ainda acho Que vê jogo 2 manas Você dá 2 de dano Em tudo É muito forte É muito forte O que é isso? Já é incrível Tipo é sopro do dragão Então Quando você tem 5 manas Que é normalmente Quando você está usando Sopro do dragão Você quer usar isso E depois no décimo turn Já está dando 3 Então mano É incrível né Tipo Como isso não vai rodar Eu tenho que acreditar Se vai rodar 4 e 5 Muito bom E normalmente Essas mecânicas novas De expansão A maioria delas flopa Mas nessa expansão Todas essas cartas De aprimorante Parece que estão Muito boas A gente tem uma logo seguida Que é do Mara Fera Grau 1 O curso dela Você invoca uma fera 2-2 com rapidez Aí com 5 manas Já vira uma 4-4 Com 10 manas Vira uma 6-6 E aí tipo É sempre isso O efeito básico É bem medíocre Esse efeito É um efeito Bem medíocre Esse efeito É bem medíocre Não é algo Que você usaria Num deck Mas o efeito Número 2 De 5 manas Já é acima da média Já é muito acima da média 2 manas 1-2-2 1-4-4 Rapidez Já é muito acima da média Depois o grau 3 É insano Tipo o décimo turno Entendo que precisa ser insano Mas é muito forte Então como não vai rodar isso Isso é muito bom Tem que rodar 4-5 também Depois passa pra cá Meu Deus Essa carta Uma mana Descubra um poder heróico E mude o custo dele Para zero Troque de volta Após dois usos Mano Que carta esquisita Rosângela do céu Que que é isso velho Bom Eu pensei meio a fundo Essa carta E por enquanto A gente não tem Nenhuma sinergia De segredo Ou de poder heróico Para Ladino Talvez a gente ganhe Nessa expansão É o que me induz Na minha cabeça aqui Que a gente vai ganhar Nessa expansão velho Porque É uma coisa muito específica Essa coisa de poder heróico Se você só pensar A carta em si Não me convence muito Eu diria que você teria Dois rolls espetaculares Para essa carta Que seria Tiro firme E conversão de vida Seriam os melhores Poderes heróis Que você gostaria de pegar Eu imagino Agora Os outros poderes heróicos Não me convence muito Você tem Por exemplo Alguns rolls Que são muito ruins Seria a convocação totêmica Que eu acho que é ruim O que você vai fazer com o totem Que você vai fazer com o ladino É muito interessante Por mais que você ganhe um totem Dois totens Por zero mana Você só vai poder Invocar um por turno E é totem Não me convence muito Aí você tem cura inferior A aumentar armadura Alimentar um fossa E quatro rolls muito ruins Seria a garra demoníaca Aumentar armadura Pura inferior E Convocação totêmica Então tipo Pela média Você não vai pegar Conversão de vida E tiro firme Eu acho Acho que é justo Afirmar isso São nove poderes heróicos Que você não vai contar Mais três dags Eu acho que não aparece Você precisa de dois São dois de nove Possibilidades Então acho que Sua chance é Menos de cinquenta por cento De tirar algo bom Se é menos cinquenta por cento De tirar algo bom Eu não vejo que eu utilizar isso Porque Você usaria isso Pra Pegar Dois recrutas Um Eu não acho Você pegaria isso Pra ele Você não gastaria uma carta Pra fazer isso E tipo Se ao menos fosse Tipo Dois recrutas Um em um turno só Beleza Mas não é o caso Você usa isso Você vai ganhar um recruta um No próximo turno Você ganha outro um Não me convence muito Sabe É a mesma coisa Pra Você ganhar um de ataque E um de armadura Em cada turno E o Não me convence Então Por enquanto Isso aqui pra mim É um de cinco Precisamos de mais coisas Que Fortaleçam essa carta Por si só Demorou Então As análises Por enquanto É essa Vamos ficando por aqui Não esquece De deixar o like O subscribe O blá 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 O comentário aí Falando Caralho God Game Tamo junto Valeu Vamos pro próximo vídeo E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma